O que aconteceu? Eu chamei os caras e falei, galera, o que eu visualizo é um local com mais estrutura. Eu não sabia descrever exatamente o que eu queria, mas eu falei, ó, o problema que eu tenho é esse aqui, eu preciso escalar. Preciso que as aulas estejam num portal, preciso que a galera seja filtrada, porque se for disponível pra todo mundo, o que o cara vai pagar? Tem alguns problemas aí envolvidos, eu quero escalar o negócio. Vamos fazer? Vamos. Rua, consegue fazer? Consigo. E aí começamos. As melhorias que a gente conseguiu fazer nesse meio tempo, encurtando a história, foram só melhorias no que já existia. Porque, no fim das contas, fazer o que veio a ser Gamer Club hoje, que eu vou entrar no assunto depois, não era coisa pra um cara só. E eu não tinha consciência disso e aparentemente eles também não, na época, né? Então a gente fez algumas melhorias no nosso serviço, chegou a aumentar o número de clientes, ficou um pouco mais bonito a nossa landing page e tal. A gente botou muito esforço ali, botou o coração, a galera trabalhou bastante, só que a gente não conseguiu tirar a plataforma do papel. E aí o Rente acabou brigando muito com o VIP na época, a gente tinha coisas de sociedade, o Rente acabou se desligando, ficou eu e o Juan mais um tempo. E aí, cara, eu comecei a perceber que o Juan não tava conseguindo lançar essa plataforma, né? E hoje eu enxergo que não é porque o cara não queria fazer, porque, meu, é treta. Você deu um Titanic pra um cara sozinho. Exatamente, ele achou que abraçaria o Titanic também e eu acho, né? Eu não converso muito mais com ele hoje em dia, mas eu acho que ele tem a mentalidade que, meu, era um negócio que a gente precisava, pra dar certo, teria que ser um pouco diferente. E aí, um dos campeonatos que eu tava indo pra fora, num voo, eu comecei a fazer um outro raciocínio. Eu tava voltando no campeonato e eu comecei a falar, tá, a ideia de chamar essa galera pra fazer as plataformas não tá virando, né? E eu preciso dar um ultimato pra ele, porque se ele conseguir fazer a plataforma, meu, velho, tamo junto, é isso que você veio, né? Vambora, mas eu preciso dar um ultimato pra ele, senão eu preciso mudar a minha estratégia. Você tá pagando salário pra ele? A gente, não, a sociedade é 50%, a gente só vendia com a grana. Entendi, entendi. A gente gastava ali pra viver. Eu imagino que a gente, na época, devia movimentar uns 7, 8 contas, assim, com as mensalidades e devia gastar os seus 8, 9 contas com alguma coisa pra viver. Então, tipo... Tava dando... E aí, eu falei pra ele, Rua, cara, não tá saindo a parada, né, meu? E aí, eu dei umas chances pra ele, mas ele percebeu que, meu, é, não vai dar e ele também acabou saindo. Não vou entrar em muitos detalhes, que essas coisas costumam ser um pouco chatas e tal, mas ele acabou saindo. E aí, nesse voo que eu tava, eu tive a seguinte ideia. Tá, eu tô com 120 alunos a 60 reais. Beleza. Sabe, eu não sei explicar isso com a palavra de lado certo, né? Mas existe... Pô, se eu abaixar o preço, será que eu vendo o dobro? Se eu abaixar o triplo, será que eu vendo 6 vezes mais? Sabe essa ideia de proporcionalidade? Eu vou fazer um experimento. Eu vou vender a 30. Vamos ver o que vai dar. Não sei se vai dar bom ou não, mas agora eu tô sozinho, vou montar um website aqui, o Rua já tinha saído. Eu vou vender a 30 agora. Pulei de 120 pra mil alunos no mesmo mês. Caralho! Pô, como é que tu resolveu esse problema aí, parceiro? Pois é. Caralho! Aí, fodeu, né? Aí, fodeu, porque esse triplo... Quadriple, 10 vezes mais do que tu demanda. Aí, eu falei, agora estourei. Só que tem um problema. Alguém tem que dar aula. Alguém tem que dar aula. Essas mil pessoas precisam estar satisfeitas, senão vai virar 100. Rapidinho de novo, né? E eu até que consegui mudar algumas abordagens assim. Eu passei a fazer as aulas... O que eu percebi? Conforme escalasse, a minha presença ali pessoal, conversando com todo mundo, ficaria impossível, obviamente. Aí, eu pensei, tá, pra compensar isso, eu vou deixar o conteúdo disponível gravado. Então, o cara tem acesso quando ele quiser às aulas. E vou começar a focar em outras coisas como campeonato, fazer os caras jogarem mais e tal. Mas ficou uma coisa que, em tese, piorou o serviço no sentido do contato. Porque antes eu conhecia a galera por nome, pode conversar, agora são mil pessoas, é impossível conversar. Só que essa fase durou muito pouco. Por que durou muito pouco? Porque essa fase deve ter começado em 2015, em fevereiro, em abril dos Estados Unidos. Daí tinha um outro problema já, que nem isso que eu tava querendo fazer, tava difícil. Então, o que aconteceu? Nesse meio tempo, que eu tinha estourado com coisas, durou um ou dois meses só, eu tive que morar pros Estados Unidos. E aí, eu sabia que, meu, se eu iria pros Estados Unidos, o meu tempo pra isso ia ficar menor ainda. E aí, cara, entrou uma outra coincidência nessa época. Em paralelo, outras pessoas que eu conhecia, uma delas é o Ert, o Felipe, jogou comigo o CS em 2003, em Lan House, em Itapetininga, é de Sorocaba. O outro é o Fly, mesma coisa, jogou comigo, inclusive, no mesmo time que eu, em 2006 e tal. A gente jogou junto, hoje em dia, amigão. O Presida é um pouquinho mais velho que tu, não é? O Presida é um pouquinho mais velho que eu. E aí, o outro era o Memelo. O Memelo, que é o Juliano, era o nosso nerd, tipo, o dono do Facebook. Tá entendendo o que eu tô falando? O Hacker. Então, ele era o cara que tinha toda a visão e já estava construindo algo que tinha tudo a ver com o que eu queria construir. E aí, eles chegaram pra mim, de primeiro momento, e falaram, ó, Fallen, a gente te ajuda a fazer os campeonatos aí, velho. Vou cobrar que se eu fosse 7 mil reais, a gente toca pra você. Então, o primeiro foi, tipo, uma negociação de trampo. Ó, isso foi um torneio, vocês vão automatizar pra mim? Vamos, papapá, papapá. E aí, cara, eu costumo ligar as coisas meio rápido. Eu falei, cara, não é que esses caras, é o que eu tava querendo fazer. Eles entregaram aqui esse projeto. É o que eu queria, e agora os caras têm, né? E, ao mesmo tempo, agora eu tô com um problemão, que eu tô com quase mil pessoas inscritas nas minhas aulas, eu tô indo pros Estados Unidos, se eu já não tinha tempo no Brasil pra mil pessoas, você imagina os Estados Unidos, eu falei, meu Deus do céu. E aí, eu aproximo, o cara usando meus amigos, principalmente o Felipe e o Flyer, eu falei, galera, tô com esse problema aqui. E aí, tipo, sabe quando você acha os caras certos na sociedade? Que, assim, parece até coisa divina, porque quando eu juntei com os caras, eu já senti uma energia muito boa, eu já conheci os caras desde 2003, né? Então, pô, tinha uma história grande. E eu falei, o negócio é o seguinte, galera, o que vocês estão fazendo aí, é o que eu queria ter feito já, e não é de agora. Já faz anos que eu tô querendo fazer o que eu tô fazendo aí, e não consegui. Vamos fazer um bagulho junto, pô. Junto aqui, vamos juntar tudo e vamos fazer uma parada junto. Porque eu percebi que eu não tinha mais como manter como era Games Academy antes, obviamente, e eu precisava da parada nova. Então, eles caíram no momento exato, cara, no momento que eu tava... Mais cinco, seis meses, eu já percebi que não ia ter como manter mais, talvez eu até tivesse parado das aulas, não sei, entendeu? Mais cinco, seis meses, tinha ido pro brejo. E aí, eu falei, ó, vamos juntar tudo, o negócio é o seguinte, cara, é um quarto pra cada, eu não quero nada mais do que outro, não. É um quarto pra cada um. Nós são quatro? É um quarto pra cada um, só que eu tava trabalhando já fazia quanto tempo, né? E aí, até foi um pouco de discussão nos temas de reunião, até, inclusive, minha mãe, mas, pô, Gabriel, o negócio da tua vida, você vai simplesmente... É, mas é dividir pra multiplicar, caralho. Eles são três, você tá com cinquenta por cento, você tá com cinquenta por cento, o negócio é teu, são dois negócios, juntou dois cinquenta cada. Daí eu falei, mãe, 25% cada, você tá fazendo cagada, filho. Daí eu falei, confia, vai, você vai. E aí, eu sabia que eu precisava muito, eu confiava nos caras. E aí, eu falei, vamos embora, 25% pra cada, vamos pra cima, velho. E aí, eu fui pra BIMPessorocab eventualmente, conversamos pessoalmente, abrimos o que veio a ser a Gamers Club. De primeiro momento. A Gamers Club hoje, pô, hoje é uma potência, né? Porra! Então, aqueles mil alunos em teste que eu tinha na Gamers Club, eu não sei, eu não tenho esses números na cabeça, né? Mas a Gamers Club, eu acho que tem mais de trinta, quarenta mil acidentes. Foda demais. Então, tipo, os caras conseguiram escalar o negócio. O Flay falou essa informação, eu acho, quando ele veio aí. Mas tá desatualizado, porque faz um tempo já. É, então. E eu atribuo muito do sucesso do CS no Brasil a Gamers Club. Cara, eu acho que a Gamers Club manteve o CS funcional no Brasil, respirando por aparelhos e desenvolvendo a comunidade pra que quando o jogo chegasse tivesse algo, entendeu? Pra que não tivesse todo mundo. Ah, que jogo é esse? E acho que a Gamers Club terminou de dar o toque, porque conseguiu transformar em sistema, que hoje em dia é muito importante, né? Você... E aí E aí E aí Obrigado.